Dá like com a mão? Boas pessoal! Olá, tudo bem? Hoje vamos falar aqui sobre um rumor ou uma notícia que saiu sobre o FIFA 17 Ao que tudo indica, o FIFA 17 terá um novo modo de jogo, vai ser o modo história Não sei se vamos ter uma casa, receber um salário, o que é que quer estar nisto e naquilo, não sei Não sei! O que sei é que essa notícia sei eu, agora não está nada confirmado Mas era muito bacana ter o modo história aqui no FIFA Certamente que sim Sobskay Airsports está à procura de um designer de cinemáticas Com um passado em filmes e animação e que tem o olho para contar histórias de qualidade Que deve ter o cuidado de fazer algumas cenas intensas, triunfantes e chocantes Não sei se será uma história online ou não, mas pelos que não, serão em offline Esse modo história Agora é só esperar até a fins de setembro, quando o jogo é lançado Normalmente é lançado em finais de setembro Provavelmente será um modo história ao estilo da série do Fight Night Talvez uma história que não seja linear, que não seja aquela história para todos, não é? Cada um que toma as suas decisões, não sei, não sei, nem gosto muito de dar palpites Eu não entendi aquele valor Não sei, vamos ver como será esse modo história do FIFA 17 E por hoje é tudo, espero que tenham gostado da notícia Subscrevam o canal Partilhem com os vossos amigos que gostam de FIFA Fiquem bem Fui Até logo, até mais ver, boa viagem, mais adeus, boa viagem, vai em paz Que a porta bata onde o sol não bate E não volte mais aqui, a sala vista bebe esse café da Cicela